Olá turma do nono ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós estaremos aí somente no online, né? Então eu espero que vocês assistam essa aula por completo e prestem bastante atenção, porque nós não teremos essa aula presencialmente, tá? Tá? Então foquem aí nos estudos de vocês que vai fazer bastante diferença. A nossa aula de hoje, ela vai começar lá na página 398 com o tema Connectives. Ah, professora, mas e a aula anterior que é Model Verbs? Essa aula anterior a gente vai fazer por último, tá bom? Bom, primeiro eu vou fazer a aula de Connectives, que é a última, e a de Model Verbs, que é antes dessa, eu vou fazer por último, tá ok? Não se preocupem que vocês não ficarão sem essa aula aí, certo? Bom, o que é essa aula de Connectives? Lá na página 398, vocês têm aí uma pequena introdução. Os conectivos, também chamados de conjunções ou link words, são palavras que ligam duas orações ou termos parecidos dentro da mesma oração. No inglês, as conjunções e os conectivos são tudo uma coisa só. No português, tem uma pequena diferença, mas no inglês é a mesma coisa. O que são os conectivos? Os conectivos e as conjunções, eles servem para ligar uma oração à outra, né? Ele liga uma oração principal ou uma oração subordinada. Os conectivos também servem para você começar um parágrafo, para você começar um texto. Geralmente, os conectivos, eles são muito utilizados em textos, dissertativos, em redações, valem muitos pontos, né? Se vocês futuramente forem prestar qualquer prova que tenha redação, é muito importante saber todos os conjuntos de conjunções e conectivos para fazer um texto bacana. Quando você começa a ter um texto com muita repetição, o examinador, ele tem ali a noção que você não tem conhecimento de vocabulário. Então, ele começa a descontar pontos de vocês. Vocês começam a perder pontuação por não ter um conhecimento de vocabulário, né? Você fica lá no seu texto. Aí, 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 aí. Isso já está errado. Primeiro que a gente nem pode escrever aí numa redação, né? As conjunções, os conectivos, eles estão aí justamente para isso, para vocês escreverem. Então, nós temos aí um conjunto de vários conectivos. Introdução, exemplificação, temos as conjunções adversativas, de conclusão. Basta saber utilizá-los. Lá na página 398, vocês começam aí com os conectivos. Eu tenho, ó, de introdução, usados para iniciar frases e apresentar novas ideias. First of all, aí tem a tradução embaixo, primeiramente. To begin with, para começar. First, primeiro. De continuação, indica consequência de uma ideia. Olha aí, besides, além de, furthermore. Além disso, moreover. Além disso, e then, depois. Adição, servem para incluir uma informação nova, né? And, e. Also, também. As well, também. Not only, não apenas. Contraste, conectivos que indicam ideias opostas. But, mais. However, entretanto. Instead of, ao invés de there. Otherwise, senão. Comparação, usado para confrontar informações. Equally, igualmente. Similarly, de forma parecida. In the same way, da mesma forma. Exemplificação. Conectivos utilizados para introduzir exemplos. Quando você quer dar exemplo de algo, você vai usar esse conectivo. Such as, como. For instance, por exemplo. Ou, for example. Por exemplo. Causa. Explica o motivo de algo. Do it to, por causa. Because, por causa. Consequência. Servem para aplicar, explicar o efeito usado por determinada situação. Therefore. For, portanto. Consequentemente. Ênfase. Destacar as informações mais importantes. As a matter of fact. Na verdade. In fact. Na verdade. Indeed. De fato. E o conclusão. São usados para resumir as informações. To some of. Resumindo. Finally. Finalmente. At last. Pelo menos. Vocês têm todos esses conectivos agora numa tabela. Olha aí. Introdução. Continuação. Adição. Contrasto. Comparação. Exemplificação. Causa. Consequência. Ênfase. E conclusão. Eles estão separados aí em vários grupos na tabela. E com a tradução. Como é que eu caio? Que isso daí vai cair na prova? Ou como é que você encontra isso numa prova? De um concurso que caia em inglês? É o seguinte. Geralmente. Eles vão escrever uma frase assim. Vou usar aqui qualquer frase. Por exemplo. Finally. I'd like to thank my family. Aí aqui não tem como eu destacar, né, gente? Mas vocês sabem que o conectivo aqui é o finally. Se vocês olharem, o finally, ele é um conectivo de quê? De conclusão. Finalmente. Então, geralmente, as questões são. Eles colocam lá a frase, destacam o conectivo e perguntam para vocês a que grupo pertence esse conectivo. Conclusão, causa, simplificação, introdução. Perguntam isso. Ou eles perguntam por qual conectivo você pode trocar. Por exemplo. Eles podem perguntar assim. Eu posso trocar o finally pelo conectivo to sum up? Sim. Finally significa finalmente. E o sum up resumindo. Ambos são do grupo de conclusão. Então, eu posso trocar um por outro porque eu não vou alterar o significado da frase. Eu não vou alterar o sentido. Agora, se ele falar para mim. Posso trocar o conectivo finally pelo, por exemplo, o conectivo first of all? Aí já vai estar errado. Por quê? Porque o first of all é um conectivo de introdução. Ele já pertence a um outro grupo. Então, não tem nada a ver eu trocar um conectivo de conclusão por um conectivo de introdução. Está totalmente errado isso daqui. Ok? Então, a maioria das questões que nós iramos fazer é sobre isso. Página 401, 402 e 403. Do número 1 até o 15. Menos o número 14. Que vocês não irão fazer. Ok? Ah, e aí vamos lá. Trabalho do bimestre. Vou botar aqui. Trabalho do bimestre. O que vocês irão fazer? Vocês irão pesquisar sobre a biografia do Nicholas Sparks. O que é a biografia do Nicholas Sparks? Vocês irão pesquisar a vida do escritor Nicholas Sparks. Mano escrito, ou seja, escrever na folha de papel ao maço, bonitinho, organizadinho, tá? Não pode ser digitado. Não pode ser em folha de caderno. Façam a capa decente. Um trabalho apresentável, gente. Vocês irão entregar esse trabalho para mim no dia 6 de abril. É um trabalho individual, ok? E aí eu aguardo vocês. Aguardo também as dúvidas no grupo, se tiver. E as atividades. Eu quero fotos no meu privado para poder corrigir e ajudar vocês. Ok? Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau, galera.